Olá, eu sou Regina Stein do Ateliê Maria Rê e hoje nós vamos aprender como fazer este lindo agulheiro em formato de coelhinha que vai deixar sua caixa de costuras ainda mais linda. Para fazer a coelhinha alfineteiro, nós vamos precisar de linha bela nas cores 2219, 501, 243 e 2692. Vamos precisar de linha para bordar de novelhinho rosa claro e marrom, de uma agulha de crochê para 2,5 milímetros, de um retalho de feltro rosa, de marcadores de carreiras, agulhas de tapeçaria e de bordado, de duas continhas pretas de 3 milímetros de diâmetro, de uma tesourinha de linha preta para costura e de fibra siliconada para o enchimento. Vamos iniciar a coelhinha pela base do corpo. Com a linha azul, nós vamos fazer 15 correntinhas. Agora, começando na segunda correntinha a contar da agulha, nós vamos fazer 13 pontos baixos. três pontos baixos. Em seguida, vamos fazer três pontos baixos dentro desta última correntinha. com isso, nós vamos virar o nosso trabalho e a partir de agora, vamos trabalhar na parte de baixo das correntinhas. Vamos fazer, então, 12 pontos baixos. por último, vamos fazer dois pontos baixos aqui nesta última correntinha. Completamos a primeira carreira, nós temos 30 pontos. Esta linha inicial já foi presa, então podemos cortá-la. vamos fazer agora a segunda carreira. Nós vamos iniciar fazendo um aumento no próximo ponto. Vamos colocar o marcador antes do aumento. Agora nós vamos fazer 12 pontos baixos. em seguida, faremos três aumentos. Um aumento em cada ponto, então fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro. agora nós vamos fazer mais 12 pontos baixos. e dois aumentos. Primeiro aumento, segundo aumento. e completamos a segunda carreira, nós temos 36 pontos. Nas próximas carreiras, da terceira até a décima segunda, nós vamos manter os 36 pontos, não faremos aumentos ou diminuições, faremos apenas ponto baixo sobre ponto baixo até o final da décima segunda carreira. Então vamos recolocar o marcador. e vamos prosseguir assim até o final da décima segunda carreira. Chegamos ao final da décima segunda carreira e vamos trocar a cor da linha. Este é o último ponto, nós não vamos fechá-lo, vamos encostar a outra linha aqui e vamos fechar esse ponto já com a nova cor de linha. O próximo ponto, que será o primeiro da décima terceira carreira, nós vamos fazer, ao invés de ponto baixo, um ponto baixíssimo para suavizar o degrauzinho que se forma na troca de cores, mas ele entra na contagem, então nós precisamos fazer, na décima terceira carreira, 36 pontos. Este ponto entra na contagem. Vamos prosseguir dessa maneira, fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem aumento ou diminuição, até o final da décima terceira carreira. Concluímos a décima terceira carreira e, contando com esse primeiro ponto baixíssimo, nós temos 36 pontos. Nas próximas carreiras, da décima quarta até a décima sexta, nós vamos manter esses 36 pontos. Nós faremos um ponto baixo sobre cada ponto, sem aumentos ou diminuições, inclusive sobre esse primeiro ponto baixíssimo aqui. Então, o primeiro ponto da décima quarta carreira é feito sobre ele. Vamos prosseguir fazendo pontos baixos, sem aumentar ou diminuir, até o final da décima sexta carreira. Completamos a décima sexta carreira. Faremos agora a décima sétima. Ela terá uma sequência de quatro pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e, ao final da décima sétima carreira, nós teremos 30 pontos. Então, vamos fazer os quatro pontos baixos da sequência. em seguida, uma diminuição. Vamos pegar a alça da frente do próximo ponto, a alça da frente do ponto seguinte, passar a linha pelas duas alças e passar novamente pelas alças que ficaram na agulha. Essa é a diminuição invisível usada em amigurumis. Vamos continuar com a sequência, quatro pontos baixos. Uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Concluímos a décima sétima carreira e temos 30 pontos. Na próxima carreira, que será a décima oitava, nós não faremos aumentos ou diminuições e vamos manter esses 30 pontos. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo sobre cada ponto. ponto baixo. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final desta carreira. A próxima carreira será a décima nona. Ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por seis vezes e, ao final da décima nona carreira, nós teremos 24 pontos. três pontos baixos. Então, vamos fazer três pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. novamente, três pontos baixos. e uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. completamos a décima nona carreira e temos 24 pontos. A próxima carreira, que será a vigésima, não terá aumentos ou diminuições, nós vamos manter os 24 pontos e faremos pontos baixos sobre ponto baixo até o final da carreira. A próxima carreira será a vigésima primeira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes e, ao final da vigésima primeira carreira, nós teremos 18 pontos. Então, vamos fazer dois pontos baixos. E uma diminuição. dois pontos baixos. E uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. A próxima carreira será a vigésima segunda. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por seis vezes. Ao final da vigésima segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. Novamente, um ponto baixo. e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Agora, nós vamos começar a encher a coelhinha. Vamos espalhar bem o enchimento em todos os cantinhos aqui. e vamos continuar até que esse corpinho esteja firme. O corpinho está cheio, vamos agora fazer a vigésima terceira carreira. Ela será feita toda em diminuições, nós faremos seis diminuições. E ao final da vigésima terceira carreira, nós teremos seis pontos. Então, vamos fazer uma diminuição. Colocar o marcador antes dela. e vamos prosseguir. Vamos fazer, então, diminuições até o final da carreira. Chegamos ao final da vigésima terceira carreira. Ela era a nossa última carreira, a linha já está cortada. Vamos arrematar a linha com um ponto baixíssimo. E puxar. Agora, nós vamos passar essa linha por uma agulha de tapeçaria e vamos fechar esta abertura. Nós vamos passar a agulha pelas alças da frente de cada um dos seis pontos que sobraram aqui. Então, vamos dar pontinhos só nas alças da frente. Feito isso, nós vamos puxar essa linha com cuidado e vamos passá-la novamente por dentro dos pontos apenas para prendê-la. Agora, nós vamos jogar essa linha em qualquer ponto do corpo. e vamos cortá-la. O corpo e a cabecinha da coelhinha estão prontos. Vamos, agora, fazer as orelhinhas. Vamos iniciar a orelha fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha e dentro deste anel, nós vamos fazer seis pontos baixos. Feito isso, vamos fechar o anel. e está feita a primeira carreira, nós temos seis pontos. Na segunda carreira, nós faremos apenas aumentos. Serão seis aumentos, um aumento sobre cada ponto da primeira carreira. No final da segunda carreira, nós teremos doze pontos. dois pontos. Então, aumentos são dois pontos em cada ponto, vamos fazer aqui o primeiro. Colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo aumentos até o final desta carreira. concluímos, então, a segunda carreira, temos doze pontos. Nas próximas carreiras, da terceira até a sétima, nós vamos manter esses doze pontos. Não faremos aumentos ou diminuições, faremos um ponto baixo sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final da sétima carreira. Chegamos ao final da sétima carreira. A próxima será a oitava. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por três vezes. Ao final da oitava carreira, nós teremos nove pontos. Então, vamos fazer dois pontos. em seguida, uma diminuição. Mais uma vez, dois pontos. Uma diminuição. Vamos repetir essa sequência mais uma vez. Chegamos ao final da oitava carreira, temos nove pontos. Nas próximas carreiras, da nona até a décima segunda, nós não faremos aumentos ou diminuições e vamos manter esses nove pontos. Nós faremos apenas um ponto baixo sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final da décima segunda carreira. Nós vamos, inicialmente, dar alguns pontinhos para fechar esta abertura, pegando as alças de fora dos pontos. Esta e esta. Esta e esta. Esta e esta. Feito isso, nós vamos dobrar a base da orelhinha e vamos dar alguns pontos aqui embaixo para mantê-la dobrada. Agora nós vamos arrematar esta linha e vamos mantê-la, não vamos cortá-la, porque esta linha será usada para costurar a orelhinha sobre a cabeça da coelhinha. Vamos, agora, fazer a outra orelhinha da mesma maneira. As orelhas estão prontas, vamos, agora, aprender como fazer uma florzinha para colocar na cabeça da coelha. Para fazer a florzinha, nós vamos fazer 15 correntinhas. Agora, começando na segunda correntinha a contar da agulha, nós vamos fazer 13 pontos baixos. em seguida, vamos fazer um ponto baixíssimo na última correntinha. Vamos cortar esta linha e vamos puxá-la. Agora nós vamos montar a nossa florzinha. Vamos passar o fio de linha inicial, o que deu início às correntinhas e que é menor, por uma agulha de tapeçaria e vamos escondê-lo por baixo dos pontos. Vamos cortá-lo. Agora nós vamos passar esta outra ponta de linha também pela agulha. nós vamos girar essa tirinha e à medida que nós formos fazendo isso, nós vamos dando pontinhos aqui embaixo para formar uma rosinha dessa maneira. Então, nós damos uma volta e prendemos. Damos mais uma. e prendemos. São poucos pontos, só para prender a tirinha no lugar. E no final nós vamos prender a pontinha. Vamos agora arrematar a linha. Vamos escondê-la e cortá-la. A florzinha está pronta, vamos agora fazer as folhinhas. Nós vamos iniciar a folhinha fazendo oito correntinhas. agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que foi feita. Vamos novamente fazer oito correntinhas. e vamos fazer um ponto baixíssimo no mesmo local onde nós fizemos o outro. As folhinhas estão prontas, a linha já está cortada, nós vamos puxá-la para arrematar. Agora nós vamos prender essas folhinhas por trás da florzinha. A linha foi passada pela agulha, vamos encostar as folhinhas aqui na parte de trás das florzinhas e vamos costurá-las. Como tudo aqui é muito pequenininho, não são necessários muitos pontos. Vamos arrematar a linha. E vamos cortá-la. A florzinha está pronta. Esse fio de linha que sobrou nós vamos deixar reservado para costurá-la sobre a cabeça da coelhinha. Vamos agora fazer a montagem da coelhinha. Inicialmente, nós vamos fazer a marcação do focinho da coelhinha. Então, a partir aqui da parte azul, nós vamos contar três carreiras e colocar o primeiro alfinete, bem centralizado. Aí vamos contar um pontinho para cá, colocar o alfinete. Outro pontinho para cá, alfinete. Aqui, a linha de bordar de novelinho já foi passada pela agulha com fio duplo, ou seja, ela está dobrada e formou essa alcinha aqui na ponta. Nós vamos prender essa alcinha aqui no topo da cabeça, porque aqui nós vamos colocar as orelhas e a florzinha e esse arremate aqui vai sumir. Então, passamos a agulha por dentro da alcinha e vamos jogá-la lá na nossa marcação. Na primeira. Agora nós vamos sair aqui na segunda. da segunda. Já vamos para a terceira. E voltamos para o início. Vamos sair com a agulha aqui no meio. Nós formamos um V V. E agora vamos dividir esse V ao meio com este ponto aqui e vamos começar a preenchê-lo com pontinhos. Primeiro nós vamos preencher este lado e depois o outro. Então, só com pontinhos. com cuidado para que a linha de bordar fique bem lisinha. Vamos deixar este narizinho bem cheinho. . Agora vamos lá. E aí E aí Este lado do narizinho, então, já está feito, vamos fazer a outra metade. Completamos o bordado, vamos introduzir a agulha aqui na pontinha e sair com ela aqui embaixo. Vamos voltar e sair lá na parte de cima. E aqui nós vamos arrematar a linha. E vamos escondê-la em qualquer parte do corpo. O narizinho está pronto, vamos agora colocar os olhinhos. Vamos passar uma linha de costura comum por uma agulha dobrada e formando uma alcinha aqui em cima. Então vamos prender essa alcinha no topo da cabeça. Vamos sair com ela aqui na pontinha do nariz, uma carreira acima. E vamos pregar a primeira continha. Vamos dar as pontinhas e deixá-la bem firme aqui. Agora nós vamos pregar outra continha aqui, na mesma carreira e em direção ao narizinho. As continhas estão presas, vamos arrematar a linha. Nós vamos fazer as bochechas. Nós vamos pegar um pedacinho de feltro rosa, uma moedinha de 10 centavos e uma caneta esferográfica comum e vamos riscar ao redor da moedinha. Agora nós vamos recortar esse círculo pela parte de dentro do risco. Deixando a marca da caneta para fora aqui, nesta parte que vai ser desprezada. As duas bochechinhas estão prontas, vamos colocá-las sobre a coelhinha. Vamos localizar a primeira bochechinha? Um ponto para cá do nariz e logo acima da parte azul. Vamos passar uma linha rosa, daquelas de novelinho, por uma agulha e dar um nozinho na ponta. Vamos prender esse nó aqui no topo da cabeça. e vamos começar a prender a bochecha. Aqui nós vamos fazer apenas pontinhos, pegando o feltro e a cabeça. Não é ponto de caseado, são só pontinhos. Aí saímos no feltro, na cabeça. Vamos fazer isso em toda a volta deste círculo de feltro. Vamos fazer o último pontinho e sair com a linha aqui no pezinho do primeiro ponto que nós fizemos. E vamos arrematar a linha pegando neste fio de linha. Vamos jogar essa linha para qualquer ponto da cabeça. Vamos cortá-la. E vamos pregar a outra bochecha do lado de cá da mesma maneira. Nós agora vamos costurar as orelhinhas sobre a cabeça. Vamos passar a linha por uma agulha de tapeçaria e vamos colocá-la bem aqui no alto, bem aqui em cima. Então vamos prendê-la com pontinhos. de um lado. Vamos virar e vamos prender do outro lado. se for necessário, você pode dar uma segunda volta de pontos. A orelhinha está firme, vamos arrematá-la. Vamos costurar a outra orelhinha bem do lado desta aqui em cima. As orelhinhas já estão no lugar. Nós vamos agora colocar a florzinha aqui bem junto das orelhas. A linha já está na agulha. Nós vamos dar alguns pontinhos e vamos prendê-la aqui. vamos aproveitar para esconder qualquer restinho de linha dos arremates que apareça aqui. Muita coisa já foi escondida pelas orelhas, né? O restante nós vamos esconder com a florzinha. E agora é só arrematar a linha. e vamos jogá-la para qualquer ponto da cabeça. A coelhinha alfineteira está pronta. Você gostou? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser mais projetos de amigurumi, acesse o site www.ateliemariare.com.br Até a próxima aula!